Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje vamos falar sobre o Dendê. Para conversar sobre essa oleaginosa, eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Simone Mendonça. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita de vir aqui ao programa. Ok. E no segundo bloco, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Letícia Jungmann. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Bastante conhecido na culinária baiana, o óleo de Dendê pode ser aproveitado em várias áreas. Na produção de alimentos, na fabricação de sabão e detergente e também na produção de biocombustíveis. Vamos saber agora um pouco mais sobre essa oleaginosa. Simone, então, qual é o interesse da pesquisa com o Dendê? Bom, com o lançamento do programa de produção e uso de biodiesel, no ano de 2007, houve um aumento na demanda em óleos vegetais para a produção de biodiesel. Então, o programa Embrapa, também Embrapa Agroenergia, vem procurando novas fontes de óleos vegetais para a produção do biodiesel. Nosso foco tem sido em procurar oleaginosas com maior densidade energética. O que significa densidade energética? Significa uma planta, na mesma área, produzir uma maior quantidade de óleo. Por exemplo, a soja, que é a principal fonte de óleo para a produção de biodiesel atualmente, você consegue, em um hectare, produzir 400 quilos de óleo. O Dendê, na mesma área, se plantado, vai produzir de 3 a 6 mil quilos de óleo na mesma área. Então, isso vai aliar, então, o melhor uso da terra e ter uma demanda satisfatória de óleo, tanto para usos alimentares quanto biocombustíveis. Hoje, então, o Dendê seria a planta com maior potencial para produzir biocombustível? Sim, pela questão da produtividade por área. E qual a importância, então, do Dendê no mercado de óleo? Então, embora muitas pessoas associem o Dendê apenas à culinária, à produção de iguarias, da culinária baiana, na verdade, o Dendê é o óleo mais comercializado no mundo. Não porque tem o uso direto do óleo de Dendê, mas porque ele é matéria-prima para a fabricação de muitos alimentos. Se você for entrar no mercado hoje, do que tem lá no mercado, pelo menos 60% vai óleo de fonte vegetal, de algum óleo. E o Dendê, ele é muito importante nessa indústria de alimentos. Então, tem tantas aplicações, por exemplo, na fabricação de sorvete, de recheio para bolacha, óleo para fritura, ou então misturas especiais para produção de bolos, mistura para bolo, enfim. E também na área de cosméticos. Então, ele é uma matéria-prima muito utilizada pela indústria, tanto alimentícia quanto de cosméticos. E hoje, qual é a região que mais produz Dendê no Brasil? A região que mais produz é a região norte. A gente tem uma pequena produção no Nordeste, no caso, na Bahia, mas ela é bastante concentrada no estado do Pará. Mais de 80% da produção do óleo de Dendê está em indústrias do Pará. Você disse que ele é o óleo mais comercializado do mundo, também consumido? Sim, justamente por essa questão da indústria de alimentos, que se baseou muito no óleo de Dendê, devido às propriedades que ele tem. Ele é um óleo muito versátil, porque você consegue manipular frações dele, com isso você chegar à viscosidade ideal para cada produto alimentar, manipulando essas misturas das frações do óleo de Dendê. Por ter um potencial muito alto para a produção de biocombustível, agora falando um pouco da produção de biocombustível, a participação ainda do Dendê nessa produção ainda é muito pequena? Muito pequena, desprezível. Porque a gente não consegue, no Brasil, produzir nem a quantidade suficiente de óleo de palma, como é mais corretamente chamado, para a indústria do Brasil. Então, a nossa produção atual tem em torno de 340 mil toneladas. E para a indústria nacional, consome 500 mil toneladas. Então, nós não conseguimos nem suprir a indústria de alimentos, que é uma indústria de maior valor agregado, quem dirá sobrar para a produção de biocombustíveis. O que existiu, alguns anos atrás, foi o uso de frações que era do refino do óleo de palma, a borra ácida que sobrava. Então, essa borra era utilizada para a produção de biocombustível. Mas ainda é muito pequena, justamente porque ainda existe um mercado já estabelecido, que é o da indústria de alimentos, que não consegue suprir, tem que importar. E qual é a situação atual hoje da cadeia produtiva do Dendê? Existe o zoneamento, bastante, muita área para a expansão da indústria de Dendê. No entanto, a gente tem vários problemas associados, estabilidade política, leva também ao medo do investimento, porque o Dendê é uma planta perene. Ou seja, é uma planta que você vai plantar e só daqui a 36 meses você vai começar a colher. Então, assim, são investimentos de longo prazo. Tem questões também fundiárias, que nessa região da Amazônia tem muito problema de posse de terra, porque, enfim, questões de propriedade de terra. Tem a questão também no zoneamento, que você só pode plantar Dendê em áreas já desmatadas. Então, você não pode desmatar para plantar Dendê, para produzir Dendê com sustentabilidade. Então, tem várias questões aí na expansão da indústria de Dendê. Então, diante disso, há ainda uma resistência dos produtores em estar investindo nesse produto? É uma atividade de risco, né? O preço também mundial oscila bastante no mercado internacional de Dendê. Mas, com certeza, existe um mercado enorme e é uma cultura que tem se expandido no Brasil. Tem crescido e tem mais potencial para expansão, porque mercado para absorver essa produção de óleo tem. Simone, e de que parte do fruto é extraído o óleo do Dendê? Então, o Dendê, ele produz, então, diversos cachos. Cada planta produz mais ou menos 10 a 12 cachos. Só que eles não amadurecem todos ao mesmo tempo, né? Então, a colheita vai colhendo cada cacho conforme ele vai amadurecendo e é levado para a indústria. Esse cacho, então, ele sofre um processo de autoclavagem para soltar o fruto. Então, é desse fruto que se extrai o óleo. Mas, desse fruto, tem dois tipos de óleo que são extraídos. O óleo que é extraído da polpa, né? Que é o óleo de palma, né? O óleo de Dendê. E o óleo que é extraído da amêndoa que fica dentro, né? Do fruto, é o óleo de palmiste. Então, são óleos bem diferentes. Não são extraídos todos ao mesmo tempo. É uma sequência. E eles têm aplicações também diferentes. Ah, então, qual é a aplicação, né? De cada um. Então, o óleo de palmiste, ele é bastante aplicado na indústria de cosméticos. Ele é um óleo mais sólido na temperatura ambiente. E o óleo de Dendê tem mais essas aplicações alimentares. O processo de extração do óleo de Dendê exige um tempo mais restrito? Sim, porque como o óleo que está presente no mesocarpo, ou seja, na polpa do fruto, ele também está presente ali com uma alta quantidade de água. E isso favorece, né, no processo de colheita, a ativação de algumas enzimas, que a Letícia vai explicar melhor depois, que isso leva à acidificação do óleo. E essa acidificação é bem desfavorável para qualquer cadeia, seja para a cadeia de alimentos, quanto para a cadeia de biocombustíveis. E isso faz uma perda de óleo, porque vai ter que gastar muito mais no refino e um desperdício em massa mesmo do óleo final que você vai produzir. Portanto, quando você faz a colheita, esse fruto, né, esse cacho tem que ser processado dentro de 48 horas. E isso leva, então, ao fato de você restringir o raio de plantio em torno daquela planta de extração de óleo, porque não pode ser muito distante para não demorar muito o transporte até a indústria. E a gente sabe das condições de estradas no norte do país, às vezes também tem que pegar balsas para atravessar com o caminhão. Então, isso restringe esse raio de plantio em torno da indústria. Esse seria, então, o principal problema hoje da cadeia produtiva? É um grande problema para a cadeia produtiva, com certeza, e é nisso que nós vemos trabalhando também. Os resíduos, né, também que são aproveitados do Dendê, eles são aproveitados para produzir? Que tipo de produtos? Então, os resíduos, eles já são aproveitados hoje, mas de uma forma, assim, de baixíssimo valor agregado. Quando a gente vai fazer a extração de óleo, né, a gente vai autoclavar o cacho, né, então, ele leva como se fosse uma panela de pressão gigante, e ele entra lá e sofre uma alta temperatura por algum tempo, e isso ajuda a soltar o fruto e parar esse processo de acidificação. Então, tem muita água envolvida no sistema, e na hora de extrair esse óleo, essa água separada, então, para cada uma tonelada de cachos, cachos se gera aproximadamente 1.300 quilos de água, uma água suja, um efluente. E esse efluente, ele é utilizado hoje para irrigação do próprio Dendezal, mas essa ainda não é uma aplicação, assim, muito nobre, digamos assim. Nós temos um projeto na Embrapa Agroenergia, onde a gente procura, por exemplo, maiores aplicações mais interessantes para o uso desse efluente. Por exemplo, a gente tem estudado, nesse projeto financiado pela FINEP, a produção de algas, a produção de biogás a partir desses resíduos, e também a produção até de monômeros que vão gerar polímeros semelhantes a plástico. Isso a gente faz em parceria com universidades, com outros centros de pesquisa da Embrapa. Outro resíduo gerado na cadeia, por exemplo, são a fibra que fica depois da extração do óleo. Essa fibra tem várias aplicações. A gente, por exemplo, produz nanofibra de celulose para fazer reforço de borracha, extrai o residual de carotenoides dessa fibra para produzir. Então, carotenoides que é um aditivo de alto custo no mercado, para fazer que ele tenha poder antioxidante e também para colocar cor nos alimentos. Então, assim, a gente tem várias outras aplicações. A gente está até usando isso para produzir cogumelos, um substrato para a produção de cogumelos. Então, a gente está tentando integrar uma possível cadeia de biocombustíveis com a produção de alimentos, no caso. Então, todo esse processo que é feito, tanto na questão do aproveitamento para a produção de biocombustível, como também aproveitar esses resíduos para produzir esses co-produtos, acontece tudo dentro de um conceito de biorefinaria, é isso? Exatamente. Baseado na indústria do petróleo, que é uma refinaria de petróleo, que várias frações são aproveitadas para diferentes aplicações de plásticos, etc. A gente quer o mesmo modelo para o Dendê, fazer a biorefinaria, a partir de fonte renovável. Então, a gente tenta agregar vários processos produtivos a uma planta e, com isso, gerar mais sustentabilidade, melhor aproveitamento de todas as frações geradas e num arranjo produtivo local, que você não precisa produzir tudo na mesma empresa, né? Você pode ter várias empresas, uma comprando o resíduo de uma, passa a ser a matéria-prima de outra. E, com isso, a gente tem um cadeamento muito interessante e traz muito mais benefícios econômicos para a região. Ok, Simone. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Ok. E no próximo bloco, vamos continuar esse tema, conversando com a pesquisadora da Embrapa, Letícia Jungmann. Voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, falamos sobre o Dendê. Aqui no estúdio, a pesquisadora da Embrapa, Letícia Jungmann. Obrigada pela presença, Letícia. Eu que agradeço, Liana. No primeiro bloco, então, Letícia, nós conversamos com a Simone e ela levantou uma questão, que é um problema que vem atingindo a cadeia produtiva do Dendê, que é a acidificação do óleo, né? O que é essa acidificação? A acidificação do óleo é um processo natural que acontece com o óleo e que acontece em todas as oleaginosas, né? Para trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, quando a gente vai ao supermercado, a gente vai comprar o azeite, a gente vê que está escrito lá, acidez máxima, meio por cento, um por cento. Então, a acidificação é um processo natural que ocorre ali no fruto ainda, antes da extração do óleo e que é devido a uma enzima que está codificada lá no DNA da planta. E esse processo de acidificação, ele reduz a qualidade do óleo e atrapalha a utilização desse óleo para algumas finalidades. Por isso que é bom a gente controlar essa acidificação. No caso do Dendê, comparando, você usou a questão do azeite, né? No caso do Dendê, essa acidificação, ela costuma ser maior? É, existe um limite de cinco por cento de ácidos graxos livres, né? Que são ácidos formados pela acidificação, que nada mais é do que uma degradação desse óleo que acontece ali, provocada por algumas enzimas que estão dentro da planta, ali na polpa do fruto de onde vai ser extraído. Então, para cada oleaginosa, existe, estabelecido pelo Códex Alimentários, um limite de acidificação, né? De porcentagem de ácidos graxos livres. E no caso, para o óleo de Dendê, é estabelecido esse limite de cinco por cento. Quais os problemas, né? Que essa acidez pode causar? Aquele sabor de ranço, que a gente vê quando o óleo está rançoso, parece um óleo velho, é produto dessa degradação do óleo, que resulta na liberação de ácidos graxos livres. Isso para a alimentação. Para a produção do biodiesel, por exemplo, se o óleo tem um alto teor de ácidos graxos livres, ele acaba não sendo convertido em biodiesel, mas sim ocorre um processo de saponificação daquele óleo. Ou seja, a gente acaba produzindo sabão ao invés de produzir o biodiesel. Então, o processo fica ineficiente e fica caro. A gente não aproveita todo o óleo que está ali. Então, para cada processo industrial no qual esse óleo vai ser aproveitado, tem uma implicação. E como controlar, então, Letícia, essa acidificação? Tá, vamos lá. Todos os organismos têm todas as suas características codificadas naquilo que todo mundo conhece pelo DNA. Então, assim como nós temos as nossas características determinadas, escritas ali no nosso código genético, que é o nosso DNA, as plantas também têm. E existem proteínas que têm atividade dentro de cada uma das células, que são chamadas de enzimas. E essas enzimas realizam esses processos lá dentro da célula ou quando são extraídas de dentro da célula. Existe uma enzima chamada lipase, que é uma enzima que faz a degradação desse óleo, né? E que é responsável, então, por quebrar e fazer a liberação de ácidos graxos livres. E as plantas, elas possuem lipases lá, codificadas no seu DNA. O que a gente está fazendo para tentar controlar essa característica da acidificação, que é promovida pela presença dessas lipases, é identificar os genes que estão codificando essas lipases para tentar entender se a gente pode controlar geneticamente a produção dessa enzima na planta para diminuir a acidificação do óleo e aumentar o que a gente chama de tempo de prateleira dos frutos antes do processamento na indústria. E o que a pesquisa, então, já descobriu, né? Com esses mecanismos genéticos que estão envolvidos. Um grupo de pesquisadores da França vem estudando já há alguns anos a espécie africana do dendê, que é a espécie que é utilizada para a produção do óleo de dendê na Malásia e na Indonésia, que são os principais produtores mundiais. No Brasil, essa espécie africana, ela pode ser plantada, mas em algumas regiões existe um problema que é o amarelecimento fatal e que dizima a produção, porque é como se fosse uma doença. Ainda tem se estudado o que é que causa esse amarelecimento fatal, mas algumas pessoas supõem que seja uma doença e que ocorre aqui no Brasil. Então, tendo problemas para plantar essa espécie africana no Brasil, a gente planta no Brasil também um híbrido entre a espécie africana e uma espécie americana que ocorre naturalmente na América do Sul e na América Central. Esse grupo de pesquisadores da França descobriu, então, nessa espécie africana, que existem árvores que naturalmente acidificam mais ou acidificam menos o óleo. Então, estudando essas árvores que apresentam diferença na acidificação, eles identificaram um gene que é o responsável pela produção de uma enzima, que é quem faz, é a moléculazinha lá dentro da célula, que é quem promove essa acidificação, essa degradação do óleo que resulta na acidificação. Por quê? Assim como todos os organismos, a gente tem esse gene codificado no DNA da planta. Sim. Então, uma vez que esse grupo de pesquisadores da França identificou esse gene, o que a gente está fazendo aqui é avaliar se esse gene identificado na espécie africana está presente na espécie americana e qual seria a diferença de, dentro desse gene, quais seriam as variações gênicas que existem entre a espécie americana e a espécie africana, para a gente, então, tentar entender por que a espécie americana promove uma menor acidificação que a espécie africana. A gente consegue manter os frutos, por mais tempo, os frutos da espécie americana ou do híbrido entre o cruzamento da espécie americana com a espécie africana. A gente consegue manter esses frutos, por mais, por um período maior, sem precisar processar esses frutos tão rápido, porque a gente tem um menor teor de acidificação. E a gente está justamente tentando entender, então, por que que existe essa, qual é a diferença genética que existe, para a gente tentar controlar essa característica. Então, o estágio da pesquisa hoje é esse. Vocês estão tentando descobrir se esse gene também funciona da mesma forma que os franceses descobriram em relação à espécie africana. Isso. A gente está vendo se a espécie sul-americana possui o mesmo gene, a gente já identificou que sim, e a gente está estudando a variabilidade, as variações que tem nesse gene, entre uma espécie e outra, e entre plantas diferentes de cada uma dessas espécies, para a gente ver quais são as diferenças que existem e como é que dentro de um programa de melhoramento, a gente pode tentar controlar essa característica, promovendo os cruzamentos mais interessantes para reduzir a acidificação do óleo. Esse trabalho é recente, Letícia? Como é que ele começou? Esse trabalho faz parte do projeto Dendepalme, que é o projeto que a Simone mencionou, e tem aproximadamente três anos que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Ele tem uma equipe multidisciplinar, tem a Simone, que está envolvida, que faz a parte química, tem uma pesquisadora, a Patrícia, na área de proteômica, eu estou trabalhando mais na área de genética, tem gente trabalhando na bioinformática, e tem a participação também de outros pesquisadores de outras unidades da Embrapa e pesquisadores de universidades que estão colaborando com a gente. E existem também parceiros internacionais envolvidos nesse trabalho? Sim, o pessoal da França, a gente conversa com eles e tem trocado algumas experiências com eles para aplicar o projeto. Então, é possível dizer que esse trabalho seria um trabalho de melhoramento genético do Dendê? Seria isso? Esse trabalho, nesse momento, ele é um trabalho de biotecnologia aplicada ao entendimento dessa característica, para a gente, no momento que a gente conseguir entender essa diferença, essas diferenças que existem, a gente aplicar ao melhoramento genético. Ele ainda não é um trabalho de melhoramento, porque a gente está numa fase, primeiro, de entendimento do processo que acontece dentro da célula. No momento que a gente entender, isso pode passar a ser aplicado no programa de melhoramento genético. Mas tudo acontece de maneira integrada, porque sem o programa de melhoramento, a gente também não consegue desenvolver, porque a gente precisa das plantas, dos materiais que eles usam para fazer cruzamento, para a gente avaliar no projeto, para dar o feedback para eles, com os resultados que a gente obtém. Esse tema, esse estudo, seria o foco da pesquisa hoje na Embrapa, no que diz respeito à qualidade do óleo de Dendê? Não, tem outros estudos que estão sendo feitos relacionados à qualidade, porque você tem que fazer toda uma caracterização do óleo, da composição do óleo, para você determinar a qualidade. A acidez do óleo é um dos aspectos relacionados à qualidade do óleo, mas tem outros estudos que estão sendo feitos também. E é possível prever um tempo? O que leva uns 10 anos para a gente conseguir uma variedade? Nesse momento, a gente não pode te precisar, porque enquanto a gente não entende como é que essa característica é controlada, a gente não sabe como é que a gente vai poder desenhar os cruzamentos para chegar nessa variedade. Então, a gente está num trabalho inicial de prospecção, de entendimento, e só depois que a gente entender essa característica, que a gente pode fazer uma estimativa, de dentro do programa de melhoramento, quanto tempo a gente vai levar para conseguir manipular essa característica para obter uma variedade. E como é que esses resultados podem ajudar a cadeia produtiva do Dendê? A gente não pode ter a produção muito longe da indústria, porque esses cachos têm que ser produzidos, esses cachos têm que ser colhidos, a gente não consegue mecanizar, essa colheita não é mecanizada. Existem algumas empresas, inclusive no Brasil, que estão desenvolvendo processos para fazer a mecanização, mas na maior parte dos produtores, essa colheita é manual. Então, é um processo trabalhoso e ele é um processo demorado. Não é como na soja, que você põe uma colheitadeira e ela colhe uma grande área em pouco tempo de forma mecânica. Então, uma vez que esse cacho é colhido, ele vai para um caminhão que faz o transporte e leva até o pátio da indústria. Quando chega no pátio da indústria, esses cachos são depositados e eles ficam aguardando na fila para eles serem processados. O primeiro processamento é uma autoclavagem, que é como se você colocasse os frutos dentro de uma panela de pressão, que vai fazer como se fosse um cozimento em alta temperatura e alta pressão daquele fruto. Nesse processo, você amacia as fibras, você prepara o fruto para a extração do óleo e você inativa essa enzima também, que é responsável pela acidificação do óleo. Então, entre a colheita, entre o fruto está maduro para ser colhido e até ele ser processado no cacho, na indústria, nesse primeiro processamento, a gente tem um tempo, que é o que a gente chama de tempo de prateleira, de 48 horas. Se a gente consegue aumentar, diminuir a acidificação, a gente consegue aumentar esse tempo de prateleira, podendo produzir mais longe e permitindo também que a colheita seja feita, mais frutos sejam estocados e a indústria tem uma logística mais facilitada para processar esse material. Ok. Notícia, então, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Vamos torcer, então, para que esse problema, de fato, seja resolvido. Obrigada. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina.